O YouTube lançou para todos os criadores de conteúdo, na verdade disponibilizou a comunidade. A comunidade antes era restrita apenas para mil inscritos, quem tinha mil inscritos e depois foi reduzido para 500 inscritos. Porém a partir de agora, com a nova atualização, quem estiver com algumas configurações ok no canal do YouTube já poderá usufruir da comunidade. Eu vou mostrar aqui para você qual a configuração que você precisa estar em dia para receber essa atualização. Vamos aqui em configuração lá no seu YouTube Studio, você consegue ir pelo computador ou pelo celular utilizando o navegador. Aqui em configurações, você vai vir aqui em canal, você clica aqui em canal e clica aqui em qualificação para recursos. É importante que esses três itens aqui estejam ativados, que é o recurso padrão, ok, que é o recursos intermediários e recursos avançados. É muito importante que essas configurações estejam ativadas, não só por conta da comunidade, mas isso vai dizer, diz respeito muito ao crescimento do seu canal. Por exemplo, recursos padrão, precisa de atualizado, que é a criação de via vídeos, criação de playlist, adição de colaboradores, adição de novos vídeos, a playlist e se o canal tem ou não avisos de diretrizes da comunidade. O segundo é o recurso intermediário, que é disponibilizado ali para você postar vídeos com mais de 15 minutos, para você mudar a capa e isso é feito a partir da verificação do número do seu telefone e também está em dias com os recursos e padrões da comunidade. E o terceiro item é o recurso avançados, que é o aumento do limite de transmissão ao vivo, porque no início quando você cria um canal fica limitado, você não consegue fazer uma live para muita gente, para mil pessoas, para 500 pessoas. Essa quantidade é limitada. Então, quando você alcança todos os requisitos e como é que você alcança esses demais requisitos, por exemplo, esse recurso avançado, você precisa fazer a verificação, documento de identidade válido, quando é solicitado, vai levar em consideração também o histórico do canal, o que seria esse histórico? Se você tem algum problema com direitos autorais, com questões desse tipo. Então, é importante que esses três requisitos aqui estejam ativados, independente da comunidade, é muito importante que você que tem um canal no YouTube, já corra lá no seu YouTube Studio e faça a ativação aqui dessas configurações. E depois, é claro, você vem aqui em comunidade, não aparece aqui ainda, não aparece aqui ainda, por quê? Porque essa opção comunidade, ela está sendo liberada por etapas. Então, alguns canais já receberam ontem, outros vão receber hoje. Então, gradativamente, durante a semana, durante esse mês, os canais estão recebendo aí a aba comunidade, que passa a ser acessível a todos os canais do YouTube. Eu espero que essa informação, que esse conteúdo tenha sido útil e aguardo você no próximo vídeo aqui no canal.